Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sim, este é o primeiro episódio de A Quiet Place, The World I Had. Manos, o que é que sabemos deste jogo? Muito pouca coisa, ou quase nada. Sabemos que este jogo, neste momento, está disponível para a Playstation 5 e PC, o pessoal das consolas da Xbox Series X e S, tenham calma que também vão ter acesso, não agora, mas brevemente. Sei que existe um filme, A Quiet Place, não sei se está interligado a mesma coisa, e pouco sei deste jogo. Sei que é um jogo de terror, um jogo que acaba por ser de sobrevivência, tem uma particularidade interessante, que eu acho que se estás ativo, acho, tenho certeza que é, o comando da consola da PS5 tem um microfone. Então, se tu tivés isso ativo, e houver ou tu próprio estás a fazer barulho, nós neste momento estamos a fazer barulho, mas isso vai despertar dentro do jogo e vais ter os papões atrás de ti, ok? Algo de género, por acaso isso é interessante. Mas ok, tirando isso, que é lá que se maravilhoso, escrevam, partilham, e é isto que temos, Manos, isto está tudo em inglês, eu penso que as legendas estão em português, deixa-me aqui só ver isto, deixa-me lá, onde é que eu posso ver isto? Manos, isto é sobre-titles, eu... Ah, peraí, language? Ah, será que aqui são as legendas? Ok, olha, porque o jogo está em inglês, eu acho que deve ser isto, eu acho que o jogo está em inglês, ok, português do Brasil, a play, ah, ok, ok, então parei, deixa-me só confirmar aqui uma coisa, Manos, onde é que eu vi esta cena, acho que foi aqui, não, não, acho que foi aqui, o modo cinematográfico, opa, não sei, eu acho que isto, o modo cinematográfico, deve ser a cena que o Star Wars tinha, vamos experimentar, Manos, vamos experimentar, depois de não gostarmos, tiramos, ok? Mas, peraí, ah, é aqui, habilitar microfone, ah, afinal, não está ativo, ok, habilitar, detecção do ruído, o microfone de controle sem fio, monitor o nível de ruído, está lá durante o jogo, se você fizer ruídos, auto-sincrito, pode não ver, Manos, para já, vamos ter isto desligado, mas tem essa, esta particularidade, que de facto é interessante, então, pode jogar nesse nível, ok, acho que está tudo, então, sem mais demora, Manos, vamos, então, à história, ok, ah, no jogo, isto é o que, ok, brilho, ajusto o brilho, pá, eu acho que sim, até que o ícone esquerdo esteja quase invisível, ah, se assim fosse, ah, teria que baixar, pá, olhando para ele, o somóvel quase invisível, ok, está feito, aqui, selecionar dificuldade, vamos já ver, temos fácil, normal, difícil, não é? Há marcos espalhados pelo mundo do jogo, Manos, acho que vou tentar normal, há uma quantidade razoável de recursos, seus ruídos são percebidos facilmente pela criatura, há uma tolerância, a habilidade de fogo está desabilitada, aqui, são redes com menos facilidade, ok, Manos, normal, siga, ok, ah, e tem um modo sobrevivente também, Manos, ok, isto está em, boa, isto está, está em inglês, mas está com legendas MPT, e como eu desconfiava, é nos apresentado, em pau-pulso, não é? eu vou deixar estar, eu não sabia que, que era possível jogar, mas eu gostei, eu gostei da experiência no Star Wars, por isso vamos deixar estar, ok, aqui temos o Alex, isto começa assim, Manos, eu não vi, Manos, ah, estamos a jogar, ok, já estamos a jogar, pronto, é um jogo em primeira pessoa, nós neste momento estamos na personagem feminina, não é? baixar, ia ser, era 3, podia ter sido bola, estamos a jogar em mau desempenho, Manos, a 60, Manos, ouvi isso pela primeira vez, ok, estou a ver que o jogo tem aqui, uma cena, idêntica, daquele que nós jogávamos na plataforma, a cena amarelo, não é? e, chama a atenção, que é para aqui que tens de ir, saltar o X, ok, fazia sentido, Bora, Manos, estávamos aqui com um gajo, ele ouviu qualquer coisa, pronto, eu não sei se o jogo tem o Ray Tracing, de qualquer maneira, não sei se tem na consola, mas, de qualquer maneira, tenta simular aqui, algo, não é? peraí, peraí, ok, começamos aqui com o primeiro tutorial, cuide onde pisa, tenha cuidado, e olhe por onde andando, superfícies diferentes, como água, folhas secas, vidros, metal, alastrosos, que porra, Manos, brutal, a sério, é tanto, Manos, nós temos, é, nós temos, o time mesmo, a cuidar, Manos, picho, ah, mas, sou-vos sincero, não desgosto, do que eu sentar-me aqui a fazer, estão a ver, Manos, não desgosto, não é Ray Tracing, obviamente, isto no PC, consegue ser uma capacidade melhor, note que o joguito está um bocadinho escuro, que nós afinámos aquilo, não é, mais um, quando não tiver como evitar, superfícies, barulhentos, eu ando mais devagar, para fazer menos ruído, nuva, ele, pequenininha lentamente, ele, ele, como assim, desculpa Manos, ele, como assim, ele, ah, ok, rápido, lento, acho que seja isso, não é, pronto, nós estamos numa floresta, não faço a puta da mínima ideia, que é que aqui está acontecendo, não é, é, para ali temos que ir, não é, opa, eu não sei o que é que vocês vão achar, estamos a jogar em pó plus, mas, aí, eu tentaria, se calhar, por aqui, a câmera, numa, está aqui, provavelmente, ah, mas, vamos parar aí, para aí, ok, ah, temos que ir o botão da ação, senão, ela não passa para o outro lado, ok, pronto, estamos a falar de um jogo, também, desenvolvido, no Unreal, eu acho que também, Engine 5, suspiro de medo, vai, vai, aí, tu consegues, vejam aí, o símbolo do pé, estão a ver, mas, isto significa, que provavelmente, vai haver, fazes o jogo, tu vais ter que andar mesmo, aqui, caladinho, mas, é assim, temos assim, o microfone, mas, isso deve ser interessante, não dá para fazer, o que estamos agora a fazer, temos de estar aqui, calados, acho que deve ser emocionante, apá, emocionante, é assim, se eu estiver aqui a jogar em casa, e estiver calado, eu acho que não há muito, muito stress, não há, eu vivo numa cidade pacata, mas está interessante isso, estás a rosa comigo, a porta abriu-se do nada, neste ponto, há essa particularidade, não nos estão a ver, o que é boé confuso, neste momento, é que nós estávamos com um gajo, que nem sei quem é, dá para ligar a luz, não, mas, já dá, shit, deixa eu ver aqui uma coisa, isto está um bocado escuro para mim, antes, acho que não dá para controlar aqui, mas está, opa, eu afinei, conforme a cena estava a desaparecer, mas, isto custa, se eu não estou em erro, 29,99 euros, antes, pá, pesquisei, sim, é um jogo entre 10 a 12 euros, antes, ok, há de ser para aqui, Jesus, você pode experimentar, esta passagem secreta, mas, ali, alguém passou, não sei quem, agora, estamos aqui, é notar que o jogo está um bocadinho para o escuro, ah, esta cena aqui das portas, tu tens, espera aí, como é que é, soltar o mover devagarinho, estão a ver, tu controla-se todos estes pormenores, e há sensibilidade, controla-se toda esta merda, e tem afinação, acho que salvou, falta aqui a mãozaca, não, falta a mãozaca, ok, aqui, obrigatamente, tens de carregar a X, para ir lá e ir para baixo, pá, acho que falta uma saída da lâmpada, ou menos, fui eu, fui eu que fiz este, já fui eu, o estúdio que fez este jogo, diz que, é algo completamente, fora do comum, nas cenas de jogos, eu estou aqui a ter mesmo dificuldades, eu vou desligá-los, estou mesmo aqui a ter dificuldades, e de ver as cenas, depois, isto devia estar aqui a acesso, mas não sei porque não está a dar acesso, eu queria vídeos, isso é no vídeo, ah, brilha, não brilha, vamos deixar isto assim, menos, acho que assim está no meio, oh, f***, espera, ok, mas acho que está mais, está mais, acho que ele ia, está melhor, o que é que acho, o que é bizarro, é que, do nada, o nosso, amigo, saiu, oh, s**t, está para se ver aqui, e nós estamos na pele de uma cachapa, o que é que dá para fazer, olha uma lâmpada, olha uma lâmpada, olha uma lâmpada, é lá e para fora, ok, não me assustei, tem que demetir, mas não me assustei, eu geralmente costumo assustar, e eu sou sinceramente, e não assisti ao jogo, faltou aqui qualquer coisa, e eu não posso, eu não posso perder, o que é que se passa com ela, o que é que se passa com ela, ela está tendo um ataque de pânico, está tendo um ataque de pânico, ok, vai apagar, o que é que é que ela tem vontade de pânico, menos, ok, primeiro, ok, o que é que se passa com o dia 105, sabe que isso é um grupo de amigos, que exploravam as cenas, mas, o que é que se passa com o hospital, não vai fazer isso, ok, eu não sei, eu vou olhar para a pânico, também, o meu pânico já morreu, e para a rádio, por que? é algo que estou construindo, que poderia ajudar todos nós, ok, eu vou olhar para a rádio, agora eu vou olhar para a rádio, para dar umas dores de cabeça, mãe, pais, bué reflexões, é um ponto negativo mesmo, que este é que é, mas eu consigo ver, tudo que está atrás de mim, é mesmo um ponto negativo, que este é que não tem, nós passámos do dia 1, para o dia 105, preciso explorar esta, se achar-se primeiro, senão, ao fim da hospital, nem consegui ler, toda a informação que me apareceu, ok, isto para já, Martim tinha razão, parece que o lugar foi abandonado, mas está inteiro, deve ter algo útil, aqui, ouça a Laura, então, a Laura somos nós, me culpamos por colocar o filho de Alain Prie, mesmo assim, não é, eu acho que somos Alain Prie, ok, mas, tutoriais, são os tutoriais que nos mostraram, já, ok, bom, mas ela não me deu uma lâmpada, ela deu-me uma lâmpada, mas, atualmente, não é possível usar o âmbito, mas, o gajo está ali, dá para subir aqui, não, não dá, ele subiu por aqui, e ela 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 subiu por aqui, Eu apanhei uma lâmpada controles, isto aqui por já não controles Ok, deixa eu não ver Trajeira, inalador, lanterna, aí é sério Não, não está a dar Não está a dar Já, uma cena que eu vejo no jogo é de facto de pôr as colunas Se calhar para vocês não está tão escuro, mas não está um bocado escuro Opa, mas lá está, eu não sei porque eu não consigo usar a lanterna Lembro, hide and seek Ok, lembra-te, esconde and seek Não sei bem o que quer dizer Gostei da recepção Se você ver Any Any Aqui O 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